Fica a tua vinha de três horas, os caras vêm aqui, né? Finalmente, vamos lá. Eu também vou querer passar os caras vêm atrás. Sempre assim, as coletivas chatas. Oi, tudo bem? Então, seguinte, eu vou falar um negócio pra vocês aí, ó. Hoje eu acordei de bom humor, entendeu? E... Achei que eu devia tratar com mais carinho vocês, né? Não, é sério aí, meu, entendeu? É sério. Afinal de contas, vocês estão sempre, né, no clube, acompanhando o nosso trabalho dia a dia, né? Então, eu acho que é o mínimo, né, que a gente deve fazer. Bacana, bonito isso, bacana. Ele sempre foi bacana, né? Obrigado. Então, se quiser, pode começar a coletiva aí. Bom, Dilma, o Maurici, pode-se dizer que o seu objetivo no Palmeiras esse ano era ganhar o Campeonato Brasileiro e conquistar uma vaga na Libertadores? Pergunta bem idiota essa aí, né? Porra, não. O objetivo é ganhar São Silvestre, entendeu? E ganhar... Conseguir uma vaga lá no estacionamento da casa da tua avó. Porra, Dilma. Mas você falou que estava calmo, que ia responder tudo, você está agressivo. Mas eu não estou calmo, né, Carlos? Mas, pô, o cara vem com essas perguntas. Você tem problema na cabeça, mas você é trouxa, né, fazer essa pergunta? A gente começa bem, entendeu, meu? Mas aí os caras vem com essas perguntas ignorantes, né, Carlos? Dilma, o Maurici, eu tenho uma pergunta que não quero calar. Qual vai ser o time titular do Palmeiras para o próximo jogo? Pergunta bem cretina sua, hein? Você quer saber o time titular se a hora que a gente vem em campo, né? Quem vem em campo é titular, minha filha. Minha filha, quem tiveram um gol que é reserva, entendeu? E como você é grosso mesmo, viu? O que tem de janta aí? O que tem de janta aí? O que tem de janta? Vai, vai pendurar a roupa lá no varal. Vai pendurar a roupa. O que? Fritou o bife? Fritou o bife? Vai e fritou o bife. O que é isso? Que fritou o bife? Você me respeita. Eu sou uma jornalista séria, viu? Você é uma idiota, minha filha. Ó, vai embora aí que vai pegar a novela. Vai assistir a novela. Você vai pedir para a diretoria contratar novos jogadores? Não, eu vou pedir para a diretoria um calde cana e três pastas de pizza. Eu vou pedir para a diretoria. Eu vou pedir para a diretoria. O treinador pede para a diretoria. O treinador pede aumento, eu vou pedir uma bicicleta. O cheio de pelúcia. O cheio de pelúcia, eu vou pedir para a diretoria. Eu vou pedir para a diretoria. Ô, Vanhoel, você veio para quê? Para fazer trançar no cabelo ou para fazer gol, meu filho? Vem trançar no cabelo, meu filho? Pode comemorar, você também, meu filho. Olha, a gente sabe que você é um vencedor. Acho que técnico algum ganhou tantos campeonatos como você. Verdade. Qual é o segredo desse teu sucesso? Se é segredo, se eu contar, deixa de ser segredo, né? É verdade, meu filho. Pergunta idiota sua, né? Porra, acho que isso deve ser um trouxa para fazer uma pergunta, né? Porque, meu, se eu contar o segredo do meu sucesso, o sucesso vai virar fracasso, né? Já começa por aí. Então, vai ler seu jornal aí, que você ganha mais do que atrapalhar a coletiva. Atrapalhar a coletiva, tá dó, tá difícil hoje, tá difícil. João Muricy, eu tenho outra pergunta que não quero se calar. Se a pergunta não quer se calar, então deixa, cala a boca você, né? João Muricy. Deixa eu procurar mais um pouco aqui. Bom, o negócio é o seguinte, cara. Agora que eu não tô treinando mais nenhum clube, né? Então, andei refletindo e acho que, pô, vocês da imprensa, eu, a gente é... Tá aqui amigo, né? Tinha que ser mais amigo. Vamos pegar um cinema, de repente. A gente podia ir passear no parque, pô, né? Vamos lá e comer uma pizza aí, qualquer dia. Fico contente, sabe? Viu como ele mudou? E as pessoas mudam, né? Parabéns. Obrigado. Então, é o seguinte, ó. Vocês fiquem à vontade, né? Que eu tô com o tempo de sobra, né? E faz as perguntas que vocês quiserem. E vai começar a coletiva. Aí vocês fiquem à vontade, entendeu? Deixa eu só sentar aqui. Gil Morissi, por favor, o senhor ficou triste de ter sido demitido do Palmeiras? Não, eu tô explodindo de alegria. Eu vou fazer uma festa, vou dar uma festa, vou pagar chope pra todo mundo. É, realmente é muito legal ser demitido, né? Ficar sem salário. Você é idiota, né? Você tem problema na cabeça, né? Você é truque, tá, pô? Tem até estrume na cabeça pra fazer uma pergunta idiota dessa, né? O rapaz só fez uma pergunta, ô Maurici. Tá com dó, leva o idiota pra casa. Dimau Maurici, por favor. A pergunta que todo mundo quer saber. Por que você saiu do Palmeiras? Porque a porta tava aberta, né? Porque se a porta tivesse trancada, ela não conseguia sair de dentro, né? Daqui a pouco eu vou cuspir o chiclete na tua cara. Oi, Dimau Maurici, por favor. Depois dos últimos acontecimentos, é agora. Quais são os seus projetos? Seguinte, minha filha. Pergunta bem imbecil essa, né? Bem imbecil, né? Porque tem projeto decorador, é arquiteto, entendeu? É artista sem rumo, tem projeto. Vai lavar a cueca do seu marido e deixa o saco. O quê? Lavar cueca? Olha, você fica sabendo que eu nunca lavei nenhuma cueca, viu? Meu marido nunca pediu... Calma. Toma lá na calcinha aqui, tá precisando, viu? A gente não se porta. Porra, que ela só... Eu não acredito. Mas você não tem tempo. Puxa, o Flávio do Padre fala tão bem de você. Diz que você é uma pessoa maravilhosa. A moça só quer fazer uma pergunta. Eu, por exemplo, tô até com medo de perguntar. Pra onde é que você vai agora? Por quê? Você vai me dar uma carona? Pra quem você quer saber onde é outro problema? É meu, meu filho, onde eu vou, entendeu? Você é idiota, você é idiota. Desculpa, rapaz. Não, porque, meu filho, ó. O seguinte, ó. Agora que o bingo fechou, vocês aposentaram, fica aí, ó. Aposentaram, fica aí. Ô, vai dar comida pros pombos. Vai dar comida pros pombos. Pô, mano, peraí. Vai, vai, vai dar comida pros pombos. Vai lá, vai lá. Calma, pô. Eu só... Pô, faz de conta que eu não tô mais aqui, pronto. Já não tô mais aqui, quem falou? É, fogo, né? O cara é mal-humorado? O que tá com essa cara? Professor, eu vim em nome dos jogadores do grupo, desejar pra você uma boa sorte, me despedir. E o que você precisasse, pode contar com a gente. Eu precisava que você cantasse as bolas e não tomasse os gols que você tomou, né? É isso que eu precisava, né? E que os outros lados, pelo menos, soubessem chutar uma bola direito, né? É isso que eu precisava. Agora não ia adentrar mais, né? Agora a casa caiu, né? A casa caiu. Então, agora, ó, senta aí no enxu saco, que você já tá atrapalhando a coletiva, né? Mas como foi a demissão? Você recebeu alguma outra proposta? Recebi uma proposta indecente da piranha da tua irmã. Por que? Por que? Por que? Por que? Se ligar, você... Por que? Por que? Tá enchendo saco essa coletiva. Hoje tá difícil, a gente vem de bom humor, vem de bom humor, eu acho que é com essas perguntas idiota. Edmar, por favor, por favor. O Palmeiras vinha jogando mal, uns diziam que a culpa era da diretoria, outros diziam que a culpa era do jogador, alguns afirmavam que a culpa era sua, afinal, a culpa era de quem? Bem, a culpa é da sua mãe que não tomou pílula. Sua mãe que não tomou pílula e nasceu uma merda que nem você, entendeu? Tem um negócio, olha, futebol é futebol, meu filho. Não tem uma... Futebol é futebol, né, meu? Não tem uma explicação científica pro negócio, né? Mas eu acho que... A culpa é da bola, né? Que não foi pro lado certo e devia ir no meio da sua cara. É como isso. Deixa que eu só consiga apaziguar a coisa aqui. Meu amigo, é o seguinte, tá certo, todo mundo errou, a diretoria errou, os jogadores erraram. Qual foi o seu erro? Meu erro foi ter vindo dar uma coletiva aqui pra um bando de abobados, não sei. Aliás, eu vou... Alias, eu vou... Aliás, eu vou assim, Guetta, eu vou procurar emprego que eu ganho mais. Esse! Há há, uhul! Debaluti é nosso! Há há, uhul! Debaluti é nosso! É, primeiro lugar, obrigado aí. Mas o torcedor que agora tá cantando aí, hoje tá cantando, aplaudindo, depois vai tá pedindo a minha saída, então eu quero que cês se dane aí. Mas tô feliz, né, agora no Fluminense, tô bem-humorado por causa disso, né? É bom, é bom. E acho que tá no Rio de Janeiro, né, essa cidade maravilhosa, né, pô, isso aí relaxa qualquer um. Exatamente. Deixa a gente renovado, tranquilo, me sinto uma outra pessoa, cara. É, embora eu seja torcedor, desde que nasci do Flamengo, eu espero que você tenha sorte. No Rio de Janeiro, que é uma cidade que recebe todo mundo, braços abertos, você vai ter novos ares, vai ficar calmo dessa vez, né? É, com certeza. Então, ó, vocês fiquem à vontade aí e pode começar a coletiva. Obrigado, é bacana. Vamos lá, então. Aproveita, cara. Obrigado. Dimal Muricy, você acredita que veio pro Fluminense pra ficar? Não, eu vim pra ir embora. Tô aqui me apresentando de otário, entendeu? Assinei o contrato de um ano, mudei de estado, sabe por quê? Porque eu sou mais trouxa que você. O que você acha? Você tomou o chá do Santo Daime pra falar umas besteiras aí? O que você fez? Você tomou o cigarro do capeta, então? É, mó idiota fazer umas perguntas. Dá licença, meu filho. Vai, próxima aí, próxima aí. O grande craque do Fluminense é o Fred. Você acredita que se daria bem com o Fred? Minha filha, tem um cara de Barney pra me dar bem com o Fred. Por acaso, eu só vi uma pedrita lá pra dar bem com o Fred, minha filha. Entendeu? O negócio aqui é futebol. Tô falando de futebol, aí vem falar de desanimado, ó. Vai ver a novela da SBT, filha. Vai ver a novela. Você foi recém-contratado, né? Pagado pro Campeonato Brasileiro. Você acha que você vai conquistar o Campeonato Brasileiro? Não, eu acho que eu vou conquistar pelo Fluminense o Campeonato Jamaicano. Pelo Fluminense, eu consegui o Campeonato Chinês. Coisa bem idiota a sua, hein, meu irmão? Coisa bem idiota, senhor. Meu, o Fluminense joga onde? Joga onde, Fluminense? Joga no Brasil. No Brasil, o que que tá aí no Brasil? O Campeonato Brasileiro, meu filho. Ganhar o quê? O Campeonato Grego, Croata. O que que eu vou ganhar? Não, tá bom. Desculpa, ó. Desculpa. A última vez que você faz pergunta aqui, tá, meu filho? Você quer, ó, amanhã tá dose do remédio que tá difícil, entendeu? Lê seu jornalzinho aí. Vai lendo o jornalzinho que tá enchendo o saco aqui na coletiva. Bom, bom. De mão, Maurício, o seu objetivo é conquistar o título e ser campeão pelo Fluminense? Não, o objetivo é ser eliminado, perder todos e ser rebaixado. É esse o objetivo. Eu acordo, acordo cedo de manhã, treino o time pensando nisso, né? Você tem um vácuo no cérebro pra falar uma coisa dessa? Ô, lá que você é idiota, mulher. Ô, larga você idiota. Ô, de mão, Maurício, a Copa do Mundo tá aí, todos nós sabemos que você é um excelente treinador. Mas se você fosse o Dunga, quem você levaria pra África? Tua irmã, tua irmã pra ser a alegria. Pra ser a alegria do time. Tua irmã é fazer a alegria da galera do time, entendeu? E você pra ser comido pelo leão. Você pra ser comido pelo leão. Calma, rapaz. Eu vou ser a bombada. Ô, saco. Vamos, Maurício. Futebol, né? Até parece que você não é um recém-contratado, pô. Você tá chegando agora, cara. Meu filho, ninguém te chamou na conversa, hein? Ninguém te chamou na conversa, hein? Ninguém tá chamando na conversa, ó. Vai jogar sinuca com o Meziara. Vai jogar sinuca. Vai, vai, vai jogar da mão com os velhinhos. Vai jogar da mão com os velhinhos. Vai jogar dominó, meu filho. Fica atrapalhando a coletiva, que é um negócio de futebol, né? Ô, de mão de futebol. A gente vem calmo de bom humor e fica com essas palhaçadas. De mão, Maurício. Quais são os seus planos pro Fluminense? Pergunta bem estúpida, sua, hein? Pô, e quem tem plano é operadora de celular, minha filha. Pô, plano é pré-pago, pós-pago, não pago. É 30 minutos, é cartão, é 50 minutos. Tem um cara de operadora de celular pra ter plano? Então você não tem um seu saco, ó. Volta pra faculdade de jornalismo e pode ser um demente e aprende a fazer perguntas. Ô, pra mim chega. Quer saber? Pra mim acabou. Pô, o cara só fica me dando patada na gente, não é, meu irmão? É verdade mesmo, viu? Pegou. Toda pergunta que a gente faz é pergunta idiota. Que isso? Vambora, pessoal. Vambora. Vambora, licença. Vambora. Vambora. Tá vendo? Você viu o que você arrumou, cara? Você viu? Você viu? Se o pessoal der imprensa aí é tudo estressado, hein, Carlos? Tudo estressado. Peixes! 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 Peraí, 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 meu. Peraí, meu. Isso aqui não é feira pra ficar gritando peixe, peixe. Isso aqui não é peixaria, não, meu filho. Isso aqui é coletiva de futebol, entendeu? Coletiva de futebol, né? Aliás, ó, tem velho dormindo aqui, meu. Respeita aí, pô. Eu já ganhei no banco, pô, entendeu? Aliás, o torcedor enche o saco, né, meu? O torcedor enche o saco, né? Eu vou no estádio que eu tô trabalhando, vocês vão de vagabundo mesmo. Bom, mas é, queria dizer, né, que fui campeão aí pelo Santos, né? E também pra mim, tanto faz como tanto fez, né? Mas é importante dizer que... Queria pedir desculpa a vocês da imprensa aí, entendeu? De pra vocês ficar à vontade pra fazer qualquer tipo de pergunta aí, que eu acho que é o mínimo que a gente... Vocês precisam e merecem, né, meu. Pô, que bom notícia, Malmurici. Por favor, Edmão Murici. Você esperava ser campeão paulista com o Santos? Pergunta bem estúpida essa, hein, meu filho? Não, se eu tô com o Santos no campeonato paulista, eu espero o quê? Ser campeão gaúcho? Campeão amazonense? Campeão do Acre, que às vezes deve ter uma criação de esterco na cabeça pra fazer o Acre. Deixa o saco, né? Pô, você começou tão bem, agora já tá agredindo aqui os repórteres, rapaz. Que é? Que é a maneira de falar com o rapaz? É teu namorado isso aí? Que namorado? Que namorado isso aí? Que namorado isso aí? Vai levar pra casa, faz cafuné, dá mamadeira. Ô, tá bom, ô. Já não tá mais aqui quem falou, poxa. Por favor, Edmão Murici. Me parece que o Ganso tá um pouco descontente aí com o Santos, ele tá querendo, inclusive, sair. Como é que tá a cabeça do Ganso? Se quiser, vem no banheiro que eu te mostro a cabeça do Ganso. É, eu te mostro, você vai ver o Ganso inteiro lá no banheiro, entendeu? Você gosta, aliás, você tem mó gente de boiola aí, mó gente, mó gente, mó gosta da coisa aí. Gosta da coisa, né, tio? Então, é o seguinte, ó, cuida do seu Ganso que eu cuido do meu, tá, né? Muito saco. Ô, Edmão Murici, o Neymar, ele foi fundamental para a conquista do título? Não, o fundamental foi o Gandula, né? Foi o roupeiro, foi a tua avó, foi o fundamental, né? É brincadeira, né? O Gandula fez muito gosto, não sabia disso, não sabia? Minha filha, vai pendurar roupa no varal aí, vai pintar os bifes aí, bater bife aí. Pendurar roupa, bater bife, o quê? Você me respeita, viu? Eu sou uma repórter. Você é uma idiota, isso sim, meu. Bom, primeiro, vamos amenizar o papo aqui. Eu queria cumprimentá-lo pelo Campeonato Paulista, para ser ganho. Você é um vitorioso, né? E agora, no Campeonato Brasileiro, o Santos tem novos jogadores, vai lançar novos valores, vai trazer, vai vender alguém. Como é que vai ficar o Santos no Campeonato Brasileiro? A gente vai mandar todo mundo embora e jogar sem goleiro. É o que vai fazer, né? Vamos colocar o pessoal do infantil, do Fraldinha, as crianças, para jogar, né? Ficar uma coisa legal. Pergunta bem idiota essa sua, hein, meu? Mas, meu filho, faz o seguinte, vai dar comida para os pombos aí. É para sair a coletiva, meu filho. Vai dar comida para os pombos e ficar enchendo saco aqui na coletiva, pô. Está difícil aqui hoje, hein? Futebol, meu filho. É futebol o negócio aqui, meu. Deu mal, Muricy. Você acertou a defesa, acertou o time. Podemos dizer que esse time do Santos tem a sua cara? É claro, vai ter a sua de trouxa. O que você acha? Meu filho, daqui você é mais feio que o capeta, entende? Estou vendo a sua cara assim, está de brincadeira. Eu não acredito que você ficou até agora para fazer uma pergunta bem demente dessa. Volta para o meu brau, meu filho. Volta para o meu brau, que está difícil isso aqui. E você ficou feliz em chegar em São Paulo e ser logo campeão paulista? Logo assim, na primeira? Não, estou com depressão até agora, cara. Até agora. Eu estou chorando de hora em hora aqui, chorando de hora em hora. Eu vou me jogar da ponte saindo daqui. É uma pergunta bem estúpida a sua, né, meu? Aumenta a dose do remédio que está meio xarope. Vem que alguém dá a dose do remédio que está difícil. O negócio aqui é futebol. Por favor, Deu mal, Muricy. Por favor. O que você tem a dizer para a torcida do Santos que vem comparecendo ao estádio, está incentivando o time? Estão vindo de trouxa, né? Podia ficar em casa e assistir pela TV, né? Vindo, não vindo, dá a mesma aí. Futebol a gente ganha do mesmo jeito. Tanto faz o torcedor vagabundo aí. Vim ou não vim? Você é muito ignorante, sabe? A gente vai embora, pessoal. A gente vai educado, por favor. A gente vai educado. A gente vai faltando com educação com todo mundo aqui, rapaz. A gente vai embora, fica sozinho, rapaz. A gente vai embora, fica sozinho, rapaz. Sacos, sacos, sacos. Bom, o que aconteceu, meu? Está vendo, viu, mano? Está vendo? Mas ainda bem que foram embora, viu? Porque eu odeio gente mal-humorada. Mais uma daquelas coletivas inúteis. Boa noite aí, para todos vocês, né? Chegando no final do ano, né? Época de confraternização, né? Alegria. Então, quero tratar vocês carinhosamente hoje aí, é... Vocês podem ficar à vontade para fazer qualquer tipo de pergunta, hein? Eu vou tratar vocês com muito carinho hoje. Até aqui com o Neymar, né? E vocês podem ficar à vontade para começar a coletiva. Dilma, Ulrich, o seu objetivo no Santos agora, no final do ano, é vencer o Mundial? Pergunta imbecil essa. Não, o objetivo no final do ano agora é ganhar só Silvestre. É ganhar o patinete do Papai Noel. Entendeu? Eu quero tratar de disputar o Mundial, o objetivo qualquer, meu filho. É um ursinho de pelúcia? Dá para fazer um exame para ver se não está entupido o seu neurônio, porque você está com essa cara de trouxa aí. Maurici, por favor. Maurici, como é que está a cabeça do time do Santos para esse Mundial? Em cima do pescoço. Você ficou duas horas aí para fazer essa pergunta. Será que está onde, meu filho? Entendeu? Quer dizer, é uma coisa que não tem nada a ver, não. Onde que está a cabeça? A cabeça do Neymar, que está esquisito para caramba com esse penteado aí, meu. Está passando uma bunda de pavão isso aqui. O Ganso sofreu várias contusões, parece que foi operado, teve problemas. E agora ele está voltando aos poucos. Você acha que nesse Mundial o Ganso aguenta até o fim? Claro que aguenta. Você pensa que todo o Ganso é igual ao seu? Se o Santos enfrenta o Barcelona na final, o Messi vai receber uma marcação especial? Não, a gente vai deixar o Messi livre e vai marcar o Gandula. Ele vai até jogar sem goleiro, né, para facilitar o Messi, né, entendeu? Não é muito trouxa, né, meu filho? Como é que eu tenho que aguentar, né? Depois do jogo você vai para o IAT, né, pega as gostosas e tem que aguentar esses trouxas. Não, não é, meu. João Morissi, dizem que o Barcelona é o favorito para conquistar o Mundial por ter o melhor time do mundo. Agora, você acha que o Santos vai para o Japão para trazer o título? Não, ele vai até o Japão para trazer um Temaki. A gente vai ficar 30 horas de viagem, vai ficar no avião, 30 horas de viagem para quê? Para comprar um Yaki-Soba. E assim, ó, está saindo de Santos para o Japão para trazer o quê, meu? Só se for para trazer um cérebro para colocar na tua cabeça aí. Não, meu, vai lavar a louça aí, vai passar um aspirador lá na sala, vai passar um... Que aspirador? Eu sou uma profissional da imprensa. Você é uma idiota, né? Se o Santos for o campeão mundial, você já sabe onde ele vai comemorar? Na casa da tua irmã, aquela biscate. Ô, Rafael, você conhece a irmã dele, meu irmão? Eu sou, se conheço, inclusive a irmã dele estava lá no meu iate no Guarujá. Ah, tá vendo? Tá lá no iate dele, ó. Tá vendo? Tá vendo? Tá bom, tá bom. Vou falar em Neymar. Vou falar na maçã, tá vendo? Quer dizer, que te interessa onde vai ser a comemoração? Você não está convidado, meu filho. Você não está convidado. Tá bom, vou falar em Neymar. Você está feliz que o Neymar vai ficar no Santos até 2014? Não, estou com depressão. Estou pensando em cortar os pulsos hoje, meu irmão. Não, não chega, não chega. É um absurdo, meu irmão. É um absurdo. É um absurdo. É um absurdo. Vai lá com você, viu? Ih, que deu nos caras, hein, meu irmão. Ó, ainda bem que foram embora, que odeio gente de mau humor, viu?